Vou ler um poema da Ana Guadalupe, ela é uma poeta contemporânea Esse livro dela chama Preocupações É um pouco perturbador Uma coisa que eu gosto, uma poesia É que são tantos bons que eu fico até com medo As pessoas que não nos amam As pessoas que não nos amam são capazes de passar por nós na chuva sem oferecer abrigo na sombrinha Nos olham de relance e pensam ter visto alguém que conhecem, que não somos, por isso desviam os olhos Com frequência dizem pelas costas que somos aquilo que somos Frágeis, pouco eficazes Se estivessem de carro, talvez nos atropelassem E dos nossos olhos pingaria sangue, estão por toda parte Se multiplicam todos os anos, vivem de forma extravagante As pessoas que não nos amam Aí depois ela faz uma meia culpa, ela fala As pessoas que não amamos As pessoas que não amamos Cedem seu lugar no ônibus Às vezes nos oferecem emprego Porque nunca nos viram um estado deplorável De apego, desejo Passam quase invisíveis Como indivíduos têm o olho vazio Parecem nunca ter vivido Mas piscam aqueles cílios E nos observam tanto Que assim podem acabar deixando de ser pessoas que não vamos Se você quiser ficar medo Se você quiser ficar medo Se você quiser ir de casa Se você quiser ir de casa Se você quiser combas Se você quiser ir de casa Se você quiser ir de casa Just watch the sea, but do it now Timing is the answer, do it now Timing is the answer to success If you want to give a kiss, just give a kiss If you want to fall in love, just fall in love If you want to never know, just never know If you want to throw a fit, just throw a fit If you want to give a show, just give a show But do it now Timing is the answer, do it now Timing is the answer Timing is the answer to success Timing is the answer to success I suppose, I suppose If you want to woo, just woo If you want to tra-la-la, just tra-la-la If you want to boo, just boo If you want to sal-la-la, sal-la-la Just sal-la-la, sal-la-la, but do it now Timing is the answer, do it now Timing is the answer to success Timing is the answer To começo Quando eu decido Quando eu decido finalmente mandar uma mensagem Depois de um tempo que fiquei pesquisando, pensando Um tema que fizesse sentido Que fizesse sentido pra mim e pra você Porque tem que fazer sentido Um link Uma música Um trecho do livro De qual falamos O Guia do Sistema Solar ou das cosmogônicas, se eu passo muito tempo a pesquisar, entre todas, entre todas as caixas da minha cabeça, uma mensagem para te enviar. E mesmo assim, quando eu decido, quando eu escolho, finalmente, aquele link, ou aquela música, pode ser um meme, um meme, pode ser um meme, se eu te marco e escolho o meme certo, o meme que tem a ver, e que nos ligue, eu a você, você a mim, nem que seja apenas um meme, sobre astrologia, cachorros, e finalmente decido, esse é o tema da mensagem que eu vou te mandar, eu penso que é domingo. E se você ainda não apareceu, porque é domingo, é porque hoje, domingo, você não quer falar comigo, ou porque está ocupado, e penso que no domingo precisava de um motivo, um motivo muito grande, um motivo muito importante para justificar a minha mensagem para você. Se penso que a minha mensagem é decidida até antes, minutos atrás, de me lembrar que hoje era domingo, mentira, eu sempre sou o que era domingo, a gente sempre sabe, agora que eu não posso mais enviar a minha mensagem, pois é domingo, eu seguro, eu seguro a minha mensagem com força, e guardo ela no canto da mão, seguro firme, e sumo, seguro, e passo o fim do domingo inteiro, atravessamos a noite, aí sim, aí sim, segunda, ainda espero, seguro mais, um pouco, e aí sim, já passa do meio dia, e aí sim, meio dia, estarei eu, autorizada, para agora sim, lhe mandar um link, lhe mandar a música, e agora sim, no estatuto da autorização dos afetos, ter aprovação para o envio da música, e aí sim, apertar com força, o sende, e sair correndo, como quem aperta a campainha do 301, e sai correndo. E em 1995, eu já fazia isso, no mesmo ano que você nasceu, tudo isso para dizer, posso gostar de você aos domingos, mas do it now, timing is the answer, do it now, timing is the answer, to suck, sex, sex, Obrigada. Gabriela Gomes, a poeta, esse livro chama-se Dentes Tropical, sua amiga atualmente. Sim. Pois, próxima canção, uma canção espanhol, fiz espanhol no CCA, cadê o apoio? Eu ganhei um prêmio, foi meu primeiro prêmio, de Merhora Lúmina. Não acredito, me dedicava muito, gente, perdi tudo, perdi tudo, porque, fui agora, né, a gente fez uma mini turnezinha na Europa, o que acontece? Eu também tenho um pouco de vergonha de quem chega num lugar e finge que é local. E sabe essa pessoa? eu já vi gente falando em inglês assim, tipo, tipo, é tipo, é um lugar de ensino, e tal, Aí quando a pessoa fala em português, uai, calou a cadela, aí você fala, que loucura, parece que você era um local, e você era um mesmo, sabe? Eu acho isso estranho. Então, eu sei falar espanhol, mas eu não vou ficar, eu não vou ficar só, caralho, é vista, é vista, é vista, todas essas coisas. Tenho um pouco de vergonha. Então, eu fui lá, e parecia que eu não falava, mas eu não falava, eu dei o prêmio de melhor aluno. Mas assim, eu não finjo que sou local. Tenho vergonha um pouco disso, entendeu? Ah, tem que falar meio, hola que tal, carioca, hola que tal. Eu vou ficar falando. Igual que no um escenario, finges o dolor barato, tu drama não é necessário, já conozco esse teatro, mentindo, que bem te quede o papel, depois de tudo parece, que é sua forma de ser. Eu confiava seriamente, na pele de teus beijos, mentiste serenamente, e o terror caiu por isso. Teatro, 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 falsedade de ensaiar, estriado simulado. foi a melhor atuação, destrozar meu coração, hoje melhoras de veras, recuerdo teu simulado, perdona que não te creas, me parece, me parece que é teatro, e depois da mamã sou eu, eu confiava seriamente, eu confiava seriamente, eu confiava seriamente, entre os teus beijos, me parece que era seriamente, e eu confiava seriamente, e o terror caiu por isso. Teatro, O teu é puro teatro Falsidade ensaiada Estudiado o simulacro Foi o teu melhor atuação Destroçar o meu coração Hoje melhoras de veras Recuerdo o teu simulacro Perdona que não te creas Me parece que é teatro Perdona que não te creas Me parece que é teatro Perdona que não te creas Me parece que é teatro Perdona que não te creas Me parece que é teatro Perdona que não te creas Me parece que é teatro Gracias Antes de vocês saírem A nossa prática Existe um jogo Que chama Bibliomancia Você pode fazer com a revista Caras Se você quiser no consultório do dentista Você vai pegar qualquer livro Revista e vai fazer uma pergunta Como se fosse um tarô E você vai abrir Numa página aleatória E a resposta A história vai estar ali E aí eu vou escolher um livro aqui Agora E queria que a gente fizesse uma pergunta Se concentrem Em alguma questão Está com uma questão Um dia que a gente fez um show No Jota Club Aí eu falei Façam uma pergunta O menino Ela ainda me ama Igual é sal Com muita dó E a resposta era horrível Isso pode acontecer A gente A Bibliomancia Deixa eu só ver O que eu vou escolher Para responder a gente Vou escolher Maya Angel Carta à minha filha Pensem aí Numa pergunta Deixa eu pensar também Vamos lá Esquerda, direita e esquerda Mistério Eu vou ler só do ladinho Ao longo dos últimos anos E mesmo nos últimos meses Eu me despedi com relutância De amigos que conhecia Havia mais de 40 anos Amigos dos quais sinto falta Com quem aprendi a maioria Das lições da vida Das mais agradáveis Às mais dolorosas Eu vou deixar essa resposta Essa é a resposta